Vamos lá, vamos lá, tô até atrasado aqui já, ah bora, ah é, tava até falando com o pessoal galera sobre o Overwatch 2 e tal, que agora vão ser 5 contra 5 né, vai ter um tanque só mano, então, ih rapaz, nossa, pensei que eu não ia matar ela, começar assim já hein, então se o tanque for ruim mano, ferrou né, rapaz. Eita, ih rapaz, olha o anjo da guarda aí velho, galera eu tô me acostumando ainda, jogar com o Torv vai ter um TP ali mano, eu sou ruim, eu sou ruim em relação a posicionar torre, essas coisas assim, mas eu tô matando mano, tô muito viciado no jogar de Torv, tá muito legal velho, só bora, só bora mano, vocês viram também que eu mudei a cor do feed de kills agora, tá bom, Eu deixei rosa e amarelo mano, achei legal, sempre mudo isso, acho que a cada 5 meses eu mudo isso daí, nem sei, vai dar um aspecto novo no jogo, eu curti muito essas coisas. Rapaz, olha o homem aqui, ih rapaz, aí, aí é complicado mano, vai ser fogo, o pessoal não vai focar na simetra, sabe, tô vendo isso já, vai sobrar pra mim, de Torv, aí, só bora, só bora, só bora. Olha lá, compa, já com o do Fizz, o que que o do Fizz tá fazendo ali mano? Ai mano, eu tenho que rir mano, tô tentando rir, olha o outro cara, olha o outro cara, que isso cara? Galerinha, galerinha, mano, eu só tô caindo com gente pingulça, o pessoal tá meio bêbado, ah, eu vou, fui. Destruir isso aqui, eu tô fazendo isso agora cara, o time não tá avançando, eu tô indo sozinho mesmo, que nem o maluco. Olha, com onde eu fui me meter hein? Nossa mano, nossa senhora. É isso cara, pô, é kick play, eu tô cansado de esperar o time, às vezes a gente fica trocando tiro ali de longe, ninguém avança. Eu vou embora, se Torv avançar com tudo, com torre, com loot, com essa habilidade dele aí, do... Ele fica sinistrando, até esqueci, olha, tô esquecendo tudo. Talvez o pessoal se perca um pouco, que nem a simetra, quando a simetra vem lutando assim, tem o pessoal que se perde mano, fica nervoso e não sabe me desfocar. Vambora, vambora. Rapaz, rapaz, agora não dá. Nossa mano. O outro aqui ó. É, todo mundo faz a mesma coisa desse método. Indo pro lado, pro outro. Show, show. Nossa, falei o nome da raça de cachorro, sem querer. Tem um TP ali, ninguém foi no TP velho. Olha o outro, estando sozinho, isso aí mano. Tá certo, aonde eu botei a torre? Local de pró esse aqui mano. Que merda. Olha o outro ó. Só tô vendo a torre, ninguém foca na torre mano. Agora focaram. É isso cara, se eu não focar na torre... Outra aí. Ah, mano ali cara, cara de pau velho. Ai, ai mano. Vamos lá, vamos lá mano. Vamos que vamos. Se o cara foi de simetra naquela lá velho. Aqui é quase certo. Ai, ai, é só bora. Pô, tô muito viciado em torre. Eu já falei isso. Ai cara, tá muito divertido. É muito legal quando... Eita. Peraí, peraí. Nossa, fiquei minhado hein. É muito legal quando o pessoal não foca na torre e ela leva o jogo torto. Ai, tem uma sombra aqui mano. Por aqui. A maioria das sombras são cara de pau. Ele vai continuar vindo por aqui. Vocês vão ver. Ah, ele tá me vendo agora esse filho da mãe. Esse cara tá por aqui mano. Ih, rapaz. Não é possível. Eita rapaz, isso aí não. Ai, dá pra brincar mano. O tamanho do corpo. E ela não tava ali não mano. Levou o Don Fisch. Já é fogo. O cara... O cara trocar o Don Fisch. Já que não tem muito o que fazer né galera. Se pedir pro cara trocar educadamente e tal. Vou falar que é Kick Play. O cara tá certo né. Kick Play. Não vai trocar então. Nossa senhora. Pague bem Blade aqui de novo mano. Deixa eu dar uma porrada nele aqui. E aí mano. Tamo junto. Ah, o time dos caras tá vendo um pelo lado. O outro pelo outro. Tá... Todo zoado mano. Ah, vambora. 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 Vai quebrar não mano. Ai, ai mano. Como é que eu não comecei a jogar de Torb antes mano. Meu Deus do céu. Eu lembro a época que o Torb era Troll mano. Não me chamava de Troll e tal. Estava ajudando aqui. Tamo junto mano. Galerinha, eu não gravei esses dias porque eu tava gripado. Deve ter falado isso no início do vídeo mano. Acabei esquecendo. Tô tão concentrado aqui. Ah, vou voltar aqui mano. Pega aí. Vou morrer mas... É, tem uma time maluca mesmo e levei a Ana pelo menos. Então, eu tô gripado. Tá muito gripado esses dias de novo né. Toda hora eu fui gripado. E não dá pra gravar galera. Minha guarda tava muito mal. Tá muito mal. Tá muito ruim. Cara, eu peguei esse metro aqui. Que tá no fim. Pra gente né, se nosso time ganhar. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. É que eu detestava se mete. Eu tô jogando com ela direto agora. É só de sacar aí mano. Caramba. Ih, rapaz. Nossa, mano. Já voou. Onde o cara foi parar mano? Coitado aqui. GG, mais uma. Mais uma de Torb. Tamo junto galera. É isso aí. E é isso cara. É isso. O VW2 agora vai ser 5. E... Bora. Vou testar tudo no VW2. Beleza galera? Assim que sair. Vou trazer muito vídeo aqui pra vocês. Por enquanto. Vamos aquecendo aí. No 1. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E fui. Tchau. 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 Tchau.